Juliana, você já é acostumada com esse clima de concentração, já é acostumada com a Viradouro, mas agora a rainha da escola é diferente? É, eu tô muito feliz, foi muito bom aquele dia, a homenagem na quadra, eu não tava esperando, e é muito bom sentir que por onde você passou, você deixou pessoas que têm saudade de você, que têm carinho por você, é muito gostoso, saber que mesmo você não estando presente, você tem o carinho, a gratidão daquelas pessoas, é uma sensação muito gostosa. Hoje é o seu retorno triunfal na Viradouro. Não, não exagerem. Essa é Juliana Paz, rainha da Unidos do Viradouro.